Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um relato misterioso para você. E são, na verdade, são dois relatos e eles aconteceram no estado do Pará. Um na época do Chupa Chupa, que foi em 1977, e outro caso que aconteceu em 2020, em duas cidades lá do Pará. Então, vamos ver esses interessantes relatos. Então, pessoal, nós recebemos um e-mail no dia 4 de janeiro de 2021 da Cleia Mendes Silva e ela conta aqui dois casos que aconteceram lá no Pará com ela. E eu queria, antes, porém, de contar esses casos aqui para vocês, pedir para você aí, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se gostar desse vídeo, clica no joinha, deixe os seus comentários. Então, sem mais delongas, vamos ver esse caso aqui. A Cleia fala o seguinte Olá, Edson. Chamo-me Cleia Mendes. Sou seguidora do seu canal e já faz algum tempo que tenho vontade de relatar um evento que aconteceu comigo nos anos 70. E essa vontade ficou mais forte ainda no final do mês passado, quando visualizei algo muito estranho no céu. E então, vou relatar para você agora os dois casos. Sou do Pará? Isso mesmo, a terra do famoso Chupa-Chupa. Mas não moro em Colares, e sim na capital, Belém. E vou começar o meu relato pelo que observei e gravei em vídeo em dezembro de 2020, aqui em Belém. No dia 29, eu estava em meu quarto, na cama, por volta das 16 horas e 20 minutos, quando vi que o céu estava escurecendo, com um prenúncio de chuva. O vento começou a bater forte na janela. Eu dei um pulo da cama, fechei a janela do meu quarto e saí correndo para fechar a janela da sala. Ao fechá-la, olhei para o céu e vi um reflexo entre as nuvens e pensei tratar-se de alguma garça, coruja ou outro pássaro que sempre vem de um parque ambiental chamado Utinga, que fica ali próximo de onde eu moro. Mas descartei essa ideia, porque vi um pássaro voando por perto e não era como aquele objeto, que por sinal, vinha se aproximando rapidamente. Pensei também que talvez fosse uma pipa. Pipa é aquele papagaio de empinar. Dessas que os meninos brincam de empinar. Porém, estava muito alto e descartei também essa opção. Foi quando, num relance, me toquei que poderia ser um OVNI e corri para pegar o celular e filmar. Filmei inicialmente com a janela fechada e flagrei ele saindo das nuvens. Fiquei afoita e chamei meu filho, que dormia e não me ouviu. Então abri a janela e filmei o objeto, que era azul ou emanava luz azul, não tenho certeza, que passou sem fazer nenhum ruído. Quando olhei para cima, notei que tinha a forma triangular, mas arredondada nas pontas. Não sei o que vi e fiquei curiosa. Creio que também não era drone, nem balão. Ajude-me a entender o que vi, Edson, por favor. Estou enviando uma foto do condomínio onde eu moro. Eu estava no primeiro andar. E o vídeo para você analisar. Uma parte está normal. A outra, minha filha, fez em câmera lenta e deu umas pausas para vermos melhor o objeto. Mas não descobrimos do que se trata. A outra, minha filha, fez em câmera lenta e deu umas pausas para vermos melhor o objeto. A outra, minha filha, fez em câmera lenta e deu umas pausas para vermos melhor o objeto. A outra, minha filha, fez em câmera lenta e deu umas pausas para vermos melhor o objeto. Quanto ao outro avistamento, foi no ano de 1977. Eu tinha 16 anos, morava na cidade de Abaetetuba, com uma tia. E nas férias escolares, eu ia para o sítio do meu pai, que morava em Tomé-Açu. E também é a minha cidade natal. As duas cidades ficam no Pará. Esse sítio, denominado Rio Pequeno, fica longe da cidade. E tínhamos que acordar bem cedinho para esperar o ônibus. Naquele dia, eu estava retornando para Abaetetuba e o meu pai ia me acompanhar até a cidade. Acordamos por volta das 5 horas, nos arrumamos, tomamos café e fomos para a frente da casa esperar o ônibus. A casa fica numa colina. É com a floresta atrás e ao lado, dá para a gente ver os carros fazendo a curva, lá longe na estrada e passando na ponte. Aí, era o momento que descíamos para a estrada. Bom, estávamos lá em cima, aguardando esse momento, quando meu pai disse Filha, fica atenta, aí que eu vou ao banheiro rapidinho. Eu fiquei andando por lá, olhando em volta. Quando, de repente, olhei para cima da casa e vi um objeto redondo, prateado, com uma espécie de tripé. Ele veio lá de trás da floresta, passou por cima da casa, que tem dois pavimentos e atravessou em direção à fazenda Mombassa, que fica em frente ao nosso sítio. Ele não fazia nenhum barulho e girava rapidamente como espiral. Chamei meu pai para ver, mas ele só avistou o objeto sumindo em direção à fazenda. Perguntei o que era aquilo e ele me disse que poderia ser um satélite, pois no Brasil há muitos pelo espaço. Naquela época, me conformei com a explicação do meu pai, mas anos depois, meu irmão comprou uma enciclopédia chamada Inexplicado 1 e 2, volume 1 e volume 2. E foi lá que vi a imagem ou desenho de um objeto igual ao que eu tinha visto e o relato de quem viu. Então, eu comecei a desconfiar de que o que eu tinha visto era um OVNI. Conversei com meu irmão, com outras pessoas também, e todos acharam o mesmo que eu. A partir daí, passei a me interessar por ufologia. Alguns parentes meus já viram também coisas estranhas por lá, tipo bolas de fogo na estrada, objetos brilhosos, etc. Espero que você e seus seguidores tenham gostado dos meus relatos, pois foram reais. Um forte abraço e sucesso para o seu canal, assinado Cleia Mendes Silva. Então, muito legal aí os seus casos, né? Essa região aí do Pará, ela realmente tem bastante incidência ufológica. Esse objeto que você filmou em Belém, é assim, não dá para afirmar o que seja, né? Como estava muito vento ali também, pode ser que fosse algum tipo de balão daqueles aluminizados, mas também pode ser que seja algum OVNI. A gente teria que fazer uma análise mais profunda em cima da sua filmagem, até para a gente ver e tentar determinar aí o que é. Então aí você, se você gostou desse vídeo, clica no joinha aí, se inscreve no canal se não é inscrito ainda, e até o próximo programa com o Edson Boaventura Jr. Tchau, 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 tchau O que é isso?